Agenda Touro de Ouro Agenda Touro de Ouro Agenda Touro de Ouro Agenda Touro de Ouro do euro está entre os indicadores que estão no radar dos investidores esta semana o relatório mensal da OPEP sobre a produção de petróleo também é bem aguardado, principalmente depois que na semana passada a Arábia Saudita e a Rússia anunciaram que vão prorrogar o corte da produção de petróleo até o fim do ano para o preço subir e o petróleo saltou para cima dos 90 dólares falando agora de China, na quinta feira à noite vai sair aquela bateria de dados, são eles preços de casas novas, produção industrial vendas do varejo, investimentos em ativos fixos, investimentos em ativos imobiliários, taxa de desemprego gente, é isso aí eu sou o Pablo, tenho um lindo domingo em família, ai Torinho ai Torinho Agenda Touro de Ouro Muzica Muzica Muzica